Agora deixa eu voltar a conversar com a advogada Lígia Marrocos sobre vestimenta profissional. E as suas dúvidas, suas perguntas, você manda lá no nosso WhatsApp, né? O 991050400. Algumas perguntas já chegaram, inclusive, aqui no nosso WhatsApp, tá, doutora? Ela perguntou o seguinte, sobre cabelos. Ela disse que já trabalhou em um hospital em que a chefe falava sobre ter cabelo curto. Pode ter cabelo comprido, só que podia ser preso. Ela indicava que os cabelos fossem curtos, mas se fosse comprido, podia prender. E agora com trança, não pode, porque ela disse que tinha uma colega com cabelo afro, né? E muito provavelmente usava os cabelos trançados e aí não podia. E aí ela pergunta aqui pra gente, isso é algum tipo de discriminação? Isso pode, isso não pode? E aí, doutora? Essa pergunta é maravilhosa. Aqui a gente vai entrar na seara, você já deve ter ouvido falar, do ESG, que são as questões de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Isso ficou muito famoso ano passado, virou trending topic, num caso da cartilha de um famoso banco, em que havia justamente essa restrição das características pessoais dos funcionários de um banco. E aí, depois eles retiraram essa cartilha, porque havia justamente essa restrição pessoal. O que que acontece, Bruna? Nas características pessoais, como no caso das pessoas que usam o cabelo afro, é preciso que haja o respeito, desde que essa característica individual não interfira no direito coletivo. Então, por exemplo, no ambiente hospitalar, no ambiente, por exemplo, de um restaurante, você pode respeitar as características do cabelo afro, desde que não interfira na saúde hospitalar e na higiene do restaurante, nesse exemplo que eu dei agora. Então, não há como você permitir um cabelo solto, se essa pessoa está trabalhando com comida, se essa pessoa está trabalhando com uma pessoa doente. Então, é preciso que se prenda esse cabelo. Independente de ser afro ou cabelo liso, por exemplo. Liso ou solto, por exemplo, um cabelo grande, um cabelo como seu, um cabelo como o meu, ele vai precisar estar preso e dentro de uma touca o tempo inteiro. Certo. Agora, exigir que o cabelo seja curto, aí já se excede um pouco nessa exigência, porque você está querendo que ele seja cortado. Aí você já está tolhendo a individualidade do empregado. Entende? Aí já há um excesso. Pedir que seja preso durante a jornada de trabalho, ok. Exigir que ele seja cortado, não. Já há um excesso nessa exigência. Entendi. Eu vou até citar, né? Porque até a Letícia Silva, minha colega, compartilhou aqui ontem no Mulher Demais, compartilhou também através das redes sociais. Ela tem um cabelo afro lindíssimo, né? Um cabelo crespo maravilhoso. E já foi alvo de críticas, inclusive, nas redes sociais. É diferente aí nesse caso, né, doutora? Independente, a gente não está aqui falando sobre preconceito, a gente está falando sobre normas de empresa. É isso? Exatamente. E outra coisa, não é nem só a norma da empresa. A norma da empresa, ela tem amparo, ela tem esteio nas normas federais, nas normas também da vigilância sanitária. Entendi. O hospital, o restaurante, um salão de beleza, por exemplo, eles precisam obedecer às normas da vigilância sanitária. Se chega um fiscal da vigilância sanitária, por exemplo, num estabelecimento alimentício e pega ali um chefe de cozinha ou um assistente mesmo da cozinha com o cabelo afro solto, esse estabelecimento comercial vai ser multado. Entende? Então, é preciso que a individualidade dessa pessoa seja ali momentaneamente tolida, mas em benefício da coletividade. Agora, saindo dali, ele solta o cabelo dele e é respeitado. Entendeu? A mesma coisa, por exemplo, um judeu que usa um kippah, ele precisa ser respeitado, né? Saindo dali, a mesma coisa. Um católico que usa uma cruzinha, se o ambiente de trabalho, se a cruz não atrapalha na execução das atividades dele, aquela cruzinha precisa ser respeitada. Agora, se ele mexe com a energia elétrica e aquela cruzinha oferece algum risco para ele de um choque elétrico, aquela cruz precisa ser retirada durante as atividades de trabalho. Entendi. Até pela própria segurança desse trabalhador. Então, não há uma discriminação religiosa na execução daquelas atividades laborais. Ela vai ser retirada em nome da segurança do próprio empregado. Entende? Então, são questões muito delicadas e que, às vezes, o empregado acha que está sendo discriminado, mas não é. Há uma restrição momentânea daquela liberdade individual, mas é em nome da sua própria segurança individual. Mas quando, de fato, existe esse preconceito de discriminação, independente dessas questões aí que são muito bem praticadas, né? E aí esse empregado pode procurar os seus direitos e aí cabe até mesmo uma indenização por dano moral. Entendi. E não é difícil da gente encontrar na justiça do trabalho, não, viu? E essas decisões ganham muita repercussão na mídia, inclusive é fácil de achar. Entendi. Mais uma dúvida aqui, ó. A nossa telespectadora perguntou sobre o fardamento entregue pela empresa. Tem algum prazo aí para a empresa entregar um novo fardamento, né? De quantos em quantos meses? E ela ainda pergunta se o empregado é obrigado a comprar esse fardamento se precisar trocar, se for o caso. Não há obrigatoriedade do empregado comprar, não. Agora também não existe um prazo determinado por lei. Aqui a gente vai voltar na velha história do bom senso, né? Certo. O fardamento, ele entra no risco do negócio. Se eu abro um estabelecimento comercial, se eu tenho uma empresa, o fornecimento do uniforme entra no risco do negócio. É ônus da empresa fornecer aos empregados os uniformes. É claro que há um gasto, né, um perecimento ali dos uniformes e ele precisa ser trocado de tempos em tempos. A empresa precisa se organizar para trocar, para repor esse uniforme de tempos em tempos. E não é obrigação dos empregados gastarem os seus salários para repor esse uniforme, não. Tá bom? Tá certo. Vou deixar aqui o Instagram da nossa especialista, arroba Lígia Marrocos. É o Instagram da doutora Lígia, tá sempre por aqui com a gente. Especialista em direito trabalhista, né, doutora? Exatamente. Então obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Brilhante, como sempre. Até a próxima. Obrigada, boa quarta-feira.